Eae? Oba! Eae? Bom dia, tem live ta? Bom dia. Ai ai, partiu então? Eae cara, eu sou parceiro de bomb, meu. Ainda não da, mano. Vai ser A em guys, vai virar um. É, nada B. Tem A, tem A, tem A, tem A pra caralho. Tô rodando base. É a saída. Ah, não chove, não chove. Vai virar os caras. Rampa ainda. Vem da prize. Vem, ta ai. Ele, 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 ele. Dois mais, dois. Dois, 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 dois. Menos 62 na sage. São os dois rampas. Nossa. Tem até um inimigo. Vai aqui também. Tira a cara, tira a cara. Ah não. Deixa eu ver. Vamos botar aqui, passa, passa. A rampa não passou. Tira a cara. Vamo, bora, abri. Recordo, recordo, já. Recordo lá. Certeza? Fica ai, fica ai, bros. Ta aqui. Restam 30 segundos. Boa, bros. Nossa, ele fez fake e passo, velho. Já falei, ninguém acredita. Se jogar qualquer boneca, é colocar na minha mão, mano. Vai, imoral esse bagulho ai de race, cara. Sei não. Imoral. Olha a flecha que o cara me taca. Vou te stunar, se não ficar quieto. Cala agora. Ela ganhou esse braço biônico aí do caralho. Vou stunar meiúca lá, ó. Tem, tem, passa ai, passa ai. Nem stunar daí, ó. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo aí, o cara. É esse assim. Como o cara abre, mano? Passou, passou um. Esse é um inimigo. Esse cara, esse cara não entendeu. Esse cara não entendeu nada do que acabou de acontecer, velho. Eu não entendi nada, achei que era prévio. Caralho, coitado, mano. Esse cara foi lá. O Kalel gritou até demais. Mais dois extremos. O Kalel foi numa velocidade ali que... Muito bem, estou. Pede ai, pede ai. Eu pedi. Mano, não tenho medo não, velho. Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Mais um, mano. Cuidado. Ele vai passar quadinho. Só direto, só direto, só direto. Passou um. Valeu, diabo. Desenvolve. Subiu. Ai, acorda, acorda, acorda. Como assim? Eu falei, velho. Três vezes. Tava pro... pra rampa, esse ai. Perdeu? Ah, ele tem perna, ele tem perna. Com 20 de vida. Ou corda ou esgota, ele tá. Pode estar CT. Ele tava de scout, velho. Não sabia. Por quanto? O cara forçaram. Forçaram nada. Forçaram nada. O Nando pega o AK do bão, né? Ah, tá. Olha lá, estunei... Ó, estunei dois e... Seguei quatro, mano. Caralho. Nossa, eu vou deixar o Price botar, vocês vão falando ai, tá? Vamos falar uma coisa útil. Que sim, velho. É uns 5 anos. Não fala nada muito. É, velho. Nossa, toda hora. Todo mundo já... Tá ligado, né? Ai, galera. Tá ligado, velho. Flashou o Price. Brincadeira, viu? Foi melhor. Eu sei que não é brincadeira, mano. Ele leva na brincadeira. Shield. Bora lá, time! Também, mano. 160 varadas, velho. Desgoto. 3-0, 3-0, 3-0. Merda, desgoto. Que merda, mano. Saci, vou stunar geral. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Uh ... Vobre geral, Saci, geral stunado, pode ir. Tem uma D na B. Ele é até um inimigo. Tem uma D na B. Perda aí. Então muito fortes, mano. Porra, falar que eu não sou main bridge, mano. Torronou aqui na... Tá droneando, tá droneando. Avance aqui, tá droneando. Estunando, sei lá, mirosa. Aqui ó, tá no cantinho aqui ó, tomou o soco. De nada essa C. Jogamos muito, jogamos muito. Jogou muito o Frye, boa mano? Me dá o ult, Frye, me dá o ult, Frye. Ah, eu falei. Ah, Frye você é muito bom, Frye. Vem o Breach, moleque. Vem o Breach, moleque. Dropa aí, viu? Pô, já com tudo boneco, já falei, pô. Menos Viper, fala direito. Menos sova. Menos Viper e sova. Não se mete comigo! Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não vou rodar pelo menos. Comeu o bomb, comeu o bomb. A gente morreu. Ele tá com ele já, cuidado. Pode dar CT. Aham, pode dar CT. Não, 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 não. Parendou, quebrei a parede agora. Bata foi direito, Cadê. Spike plantado. Vai ser aqui de novo, vai ser aqui de me��게. Vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui, figurou, 81, 82. Inimigos avistados. Ah, não tem volta. Spike aqui. Resta um inimigo. Muito forte. Qual foi, mano? Por onde ele foi? Ele, 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 ele. Ele, ele. Pô, toma cuidado. Na ponta do bagulho, chegou a cair. Foi mal, foi mal. É melhor entrar mais não, né? É. Vai entrar de novo, velho. Ai, apareceu. Ah. Nossa, que forte, você deve ficar vivo. Tá no bomb, tá no bomb, tá vivo. Tem cura o birola. Ah, é nessa arma, pelo amor de Jesus. Não, não, vira, vira, vira. Eu sei, calma. É isso. Relaxou, relaxou. Relaxou, relaxou. Tem sage, mano, relaxa. Ih, é bem. Foi dado a largada. É bom, vai, tá? Vamos lá, tô chegando. Não se mete comigo! Não, dá um de virtualmente. Passou, passou. Você tentou. Estão perdendo 4 de 5. É, os caras são triutados. Caralho, viado. Passaram meio, mano. 3 meio, né? 3 meio e 1. Será que o press voltou? É, sai lá, sai lá, sai lá, sai lá. Tô ruim demais, gente. Vai ter um esgoto, se ligar. É, eu vi esgoto. Tem esgoto, tem esgotinha. Pode vir. Não dá uma volta até R não, né? Impossível. Se ele deu é mérito, né? Ah, não. Ele merece, ele merece. Merece, merece. Ele merece, ele merece. Nossa, ele veio corda, ele veio corda, tá? Ele veio corda. Ah, ele merece. Corda, 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 corda. Ai, cara. Mas guarda, guarda. Guarda a rampa, guarda a rampa. Tem tudo aí? Aham. Porra ele, porra ele, porra ele, porra ele. Não tenho, não tem. Plantando, plantando. Não, velho. Tem dois bombos? Não, não. Não, bomba e rampa. Valeu alguma coisa aí. Você não viu, né? Spike plantada. Eu não vi nada. Tem um pra rampa e um bomba. Vai estar aí embaixo de você, não? Não. Peguei o bomba. Tá com você, bomba. Não tem um jogador vivo. Tá no slow, tá no slow. Nossa, eu escutei. Você não escutou, bomba? Eu achei que era pra direita. Caralho. Eu achei que era aqui, mano. Eu achei que era aqui, mano. Fortes, fortes. Deve ter avançado o ar, hein? Vou bagar aqui, vou bagar aqui. Nossa, uma vandal. Lol. O Kalel foi corninha lá. Eu acho. Voltou, voltou. Ah, sei lá, sei lá. Que susto. Ele passou o Kalel, mano. CT, CT. CT aqui. Vai CT, vai CT. O Sov é aqui também, mano. Ah, o Sov é pra CT da arma. Ah, o Sov é pra CT? É. Sete-shot. Resta um inimigo. Sorte, sorte. Econômico. Ah, saí jogando. O que? Eu passei. Ah, não é? Ah, não é? Alp meio. Voltou, vou. Você tá pra frente? Tô pra trás. Pega, mano. Cultura, bomba. Passa ela. Passa ela. Passa ela, time. Tá no céu, tá no céu, tá no céu. Já roubado. CT, CT, CT. Vou perder falta. Vou desmocar CT. Eu tenho ulti. Eu virei. Vem. Péu. Puta CT. Vai, é. Pode lutar, velho. Pode lutar. Ele botou escondido, tá? Não, nem vale, nem vale. Vale, vale, vale. Uta. Vai, vai, vai. Ai, vai matar dois. Vai, vai matar dois. Mano. Pô, eu matei um e cliquei no ulti, caralho. Mas tem ele pra cima, tá cima, tá cima, tá bom. Tem onde, tem onde? Tem reserva. Tem reserva. Você não matará meus aliados. É, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. É morto. Calma, calma, mano. Eles vão rodar, vai estar tudo bem. Para as mãos, para as mãos. Cuidado o boost do anime. Tô vendo o boost do anime. Tô com a Spite. Tô com a Spite. Ah, eles gostam de mais um. Baixa, 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 baixa. Só da B. Vai ter dois aqui. Sua missão não acabou. Tá na corda. Essa é o Winimus. Tá aqui na B. Nossa, olha... Que isso? Meu jogo quebrou, meu jogo quebrou. Ah, o Kaleo... Você tá de Spike, Kaleo. Ai, não. Vou botar aqui sozinho. Acabou. Acorda mesmo. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um, ela rodou. Ah, o meu jogo tá lagando, mano. Joga de novo! Eu tô morto, tô morto, tô morto. Boa, boa. O B é nosso, mano. Pô, Léo, cuidado do céu aí, mano. Não existe fuga! Tô faltando da CP, mano. Tô embaixo do céu. Ah, meu rosto. Tem mais até. Tem mais até. Tem mais até. Tem mais até. Não, me esportou, cara. Caste até 1 inicio. Boa, me água lá vai. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Foi bom, mano. Só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. Puta, puta é bom, meu. Puta aí, T3 bom. Puta, puta pra isso. Vamos nessa! E aí ó, voou! 3 no chão! Parei de erguida! E baguei até o inimigo! Vou abaão! O VTT eu bangei! Tem o Heads! Tem o Heads! Boa, Lass! Passa que a gente perde o game, mano! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí